Então, dá atenção, foi dada a partida atraso, pequenino, mas atraso para Tanto Amor. Toma a ponta Peron, Lady Ju em segundo, Tanto Amor, lá por fora já aparece em terceiro, Carmine em quarto, em quinto, lá por fora, Peter Piloto, final da reta aposta, Lady Ju dominou, Tanto Amor passou para segundo, Peron vai se atrasando para terceiro, Carmine em quarto, Peter Piloto em quinto, final da reta aposta, vão dar início a variante, Tanto Amor tem a ponta, Lady Ju em segundo, Peron em terceiro, Carmine em quarto, Peter Piloto em quinto, Liliana aposta em sexto, em segundo, Lady em sétimo, oitavo, Celso ao sul, final da variante, Tanto Amor, Lady Ju vai se aproximando, Peron em terceiro, Carmine em quarto, contorna a curva de chegada e entram pela reta final, Tanto Amor tem ao seu lado, Lady Ju no peso, Pluma avança por fora, já dominou, livrou cabeça de vantagem, Tanto Amor em segundo, aqui por fora, Carmine aparece em terceiro, Peron em quarto, em frente a Gerais, CK por fora, Lady Ju tomou a ponta e vai fugindo, de luz de vantagem, a luta talvez seja pela segunda, Carmine aqui por fora vai avançando na luta pela segunda, com Tanto Amor, Lady Ju um vareio, quatro, cinco e seis aqui por fora vai avançando, em segundo, Lady sobre Carmine, tenta e toma a segunda, cruza uma faixa final, Lady Ju, em segundo, Lady e os demais vamos aguardar o placar.